Fala rapaziada do YouTube, beleza, tudo bem? Aqui quem fala é o SR3 com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, um videozinho rápido aí, sobre a Nova Lander, consegui achar uma maneira de instalar um TX Car mais na Nova Lander sem precisar cortar fio. Eu não gravei o processo de desmontagem dela porque eu achei que iria ser difícil a instalação, que eu ia ter que mexer em fiação, que eu teria que cortar a fiação. Mas eu consegui arrumar um jeito facinho de instalar pra quem tem portão automático. Pra quem não sabe, o TX Car é um módulo de controle de portão automático. Você consegue abrir o portão automático ao piscar o farol da sua moto, ou se você quiser instalar na buzina, você consegue também. Ele só necessita de um ponto positivo e um negativo pra ele funcionar. E eu consegui instalar no lampejador da moto da Nova Lander. E no manual dele, aparece pra instalar em lâmpada, no plugzinho da lâmpada. E como essa moto aqui não tem lâmpada, ela é uma placa de LED. Como vocês podem ver, ela não tem lâmpada. Aí eu achei que seria muito mais complicado instalar. Por isso que eu nem gravei a desmontagem aqui, mas eu vou dar uma explicadinha rapidinho pra vocês. E dá pra vocês entenderem que não tem segredo, rapaziada. Como todo mundo sabe, a carenagem frontal da Lander é essa aqui. Ela é de duas partes, eu estou segurando aqui junto. Pra desmontar ela aqui, os dois parafusos de cima, você tira desencaixando a parte preta aqui, e vai ficar assim. Você vai conseguir acesso a esses dois parafusos aqui, ó. Esse outro lado aqui também. Aí você consegue tirar essa peça completamente. Só isso que você vai precisar desmontar na moto. E o módulozinho é este daqui, ó. Este é o módulozinho, TX Car+. Ele é basicamente o quê? Um fio positivo vermelho, um fio negativo preto. E esse fio branco aqui é a antena. É a antena dele, você consegue posicionar melhor na moto e tal. O que eu consegui fazer pra instalar sem cortar nenhum fio e... Se acontecer algum problema na moto e tal, você consegue retirar o módulo antes de levar a moto pra garantir. Então a Yamaha não vai saber que você mexeu nisso. Porque se você for na Yamaha e perguntar, eles vão falar que perde garantia, assim, porque mexe na parte elétrica. Mas o jeito que eu vou instalar aqui, você consegue tirar, remover, sem cortar nenhum fio, sem fazer nenhuma alteração na moto. É basicamente o quê? Você desmontando aquelas duas carenagens ali, tem essa borrachinha de proteção de chuva aqui. Que é a parte elétrica da moto frontal aqui. Você levanta ela, ela não tem caixa, é só levantar. Vai ter aqui os pluguezinhos, esses pluguezinhos verdes da seta da moto. Esse aqui provavelmente é da buzina. Esses dois aqui. E esse branco é do farol dela. Esse branco aqui. E o que você vai ter que fazer, rapaziada? Segredinho. Vai pegar esses dois fiozinhos aqui, o preto e o vermelho. Vai decapar ele e descascar. Eu não sou eletricista nada, mas... Um dedo aqui, ó. Vai tirar até aqui a borrachinha dele, a capa dele. Deixa eu ver se foca aqui. Vai tirar um dedo aqui. Vai decapar bastante ele. Pra quê? Você vai vir aqui depois que você decapar ele. Nesse pluguezinho, vai desmontar ele. É meio complicado desmontar, eu não vou desmontar de novo porque o meu já tá instalado. O meu TX Car é esse aqui, ó. Eu já passei fita isolante nele pra proteger de chuva e tal. Tirando esse pluguezinho aqui, vai ter, se você enxergar aqui, um fio amarelo, um verde e um branco e preto do outro lado ali, que eu não vou mostrar pra vocês. Que é diferente da cor daqui, então segue do lado direito. Você vai pegar o vermelho, você tirando esse pluguezinho, você vai ver que ele é assim, ó. Imagina meus três dedos aqui como se fossem três furos. Três furinhos nesse sentido assim. Você vai pegar o vermelho, vai colocar ele lá dentro do furo e vai dobrar. O vermelho na cor amarela. Vai colocar o vermelho do TX Car na cor amarela do plugue. E o preto na cor preta, que ele lá é branca e tem uma faixinha preta, que é o branco e preto ali, que é o negativo. Mesma coisa, colocou no furo, dobrou, dobrou aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês onde eu coloquei, que eu já tá aqui. Tá vendo esse fiozinho vermelho aqui, ó? É o meu que eu coloquei. Dobrou ele, segura ele no contato lá dentro, no ferrinho lá e pluga. Aqui, tem um pininho. Esse pininho vai travar ele lá dentro do furinho. Ou seja, vai ficar travado ali dentro, dando contato no fio do TX Car. Aí, você pode trazer ele pra esse lado aqui. Passar uma fita isolante nele, pra proteger de chuva e tal. Deixar um pininho enrolado nele. E eu deixei essa sobra aqui, pra evitar mau contato. Porque o outro deu mau contato, porque eu deixei ele muito dobrado, esse fiozinho. Tem que tomar cuidado pra não quebrar esse fiozinho. Ele dá mau contato. Cara, é basicamente isso. Pra configurar o TX Car depois no seu portão, você vai desmontar o motor do seu portão ali. Tem um botãozinho nele. Clicou nele igual o Wi-Fi, tá ligado? De roteador. Apertou no botãozinho e ele vai começar a piscar. Você vem na moto aqui, liga a chave, dá uma piscada no farol. Aquela luzinha piscando no motor do seu portão vai parar de piscar. Significa que ele sincronizou. Isso aí você consegue achar em outros vídeos no YouTube aí. E ele tá sincronizado. Depois de sincronizado, galera, é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego um ângulo bom. Piscar o farol. Portão levanta. Pisquei o farol. Parou. Pisquei o farol. Cara, isso pra quem tem em moto sabe que é complicado abrir o portão automático. Tem que descer da moto e tal. Ajuda e muito. E como eu falei, não precisou mexer em nada na moto. É só colocar o fiozinho dentro do buraquinho lá. E colocar o plugue de novo prensando ele lá dentro. Dá tranquilo. Não mexi fio, não cortei fio da moto. Deu super tranquilo. Como vocês podem ver de novo aí, ó. Vou até filmar um painelzinho piscando pra vocês. Pra vocês verem a luz no painel, ó. É isso aí, rapaziada. Videozinho rápido aí. Que dá pra instalar sim. Mesmo a nova Lander não tendo o farol. Ela sendo placa de LED. Dá pra instalar tranquilo. O TX-Car sim. E... Não gravei a desmontagem, o processo de instalação inteiro. Porque foi o que eu disse. Não sabia se iria dar certo ou não. Por ela não ter lâmpada. Mas deu certo. É super tranquilo. Como eu expliquei aí pra vocês. Não tem segredo nenhum. E eu super recomendo esse TX-Car aqui. Muito bom. Se inscreve no canal e deixa aquele like. Valeu. Fui. Fui.